Bom dia, boa tarde, boa noite, meninos e meninas, nossos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal, sexta-feira, né? Sextou! E a gente tá aqui pronto pra mais uma aula. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de Ciências Humanas. Olha, mãe, eu tenho a mesma marquinha de nascença que a senhora. E nós temos aí a imagem de uma criança com um alvo aí, né? Um alvo aí no peito dela. O que significa isso, Pró? Isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, né? Essa aula onde a gente vai falar sobre o racismo, sobre o combate ao racismo. E pra gente começar a nossa aula de uma forma diferente, vamos aqui ouvir uma música de Projota que conta um pouquinho da história dele. E o nome dessa música é Moleque de Vila. Vamos lá? O nome dessa música é Moleque de Vila. Eu falei que era uma questão de tempo e tudo ia mudar e eu lutei. Vários me disseram que eu nunca ia chegar, duvidei. Lembra da ladeira, meu? Toda sexta-feira, meu melhor amigo é Deus e o segundo melhor sou eu. Eu tanto quis, tanto fiz, tanto fui feliz. Eu canto X, canto Pericles, canto Elis. Torcedor dos Santos desse pão e sei que eu também quis. Não sei feliz, mas geral merece não ser infeliz. Prosperei com o suor do meu trabalho. Me guardei, lutei sem buscar atalhos, sem pisar em ninguém, sem roubar também. Então sei que hoje meu nome é foda e meu sobrenome é pra caralho. Deus olhou pra mim, disse assim, escuta neguim. Pega esse caderno e escreve em cada folha até o fim. Eu disse senhor, sou tão tímido. Sinto mó bavô. Só subi no palco, a perna congelou. Mas rodei o Brasil. CD na mochila foi 50 mil. Mão em mão, na rodoviária passando mó frio. Quem viu, viu? Curitiba, meu tesouro, foi estouro. 25 mil, tio, DVD de ouro. Triunfo bombou, Leandro estourou, Michel prosperou. Dei valor, só trabalhador, homens de valor. Minha cor não me atrapalhou, só me abençoou. Quem falou, quero a moda hoje, felizmente se calou. Vai, vai lá, não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar, você vai transformar o mundo ao seu redor. Mas não vacila, moleque de vila. Moleque de vila, moleque de vila. Não vacila, moleque de vila. Moleque de vila, moleque de vila. Já fui vaiado, já fui humilhado, já fui atacado, fui xingado, ameaçado. Nunca amedrontado, aplaudido, reverenciado, homenageado. Premiado pelos homens, por Deus abençoado. Aviso o Rony que hoje é nóis, não tem show, tô sem voz. Se o Danilo não colar, vou buscar de cross. Se o Mar quis chegar, grita o magrão. Liga a mó função, tem churrasco sem fiasco. Tiro espinha do salão, já cantei com Mano Brown. Pé de rock com Elião, com D2, com MV. Tenho um abraço no chorão, aprendi a fazer freestyle no busão. Hoje é o mesmo freestyle, só que a gente faz no fundo do avião. E hoje eu acordei chorando, porque eu me peguei pensando. Será que lá de cima minha véia segue me olhando? Será que se me olhando, ela ainda tá me escutando? Será que me escutando, ela ainda tá se orgulhando? Hoje tanto faz, putaria tá demais. Mas ninguém se liga mais, mas ninguém respeita os pais. Mas pra mim, tanto faz, porque ainda tem racionais. Pra quem quer um diferente, tem oriente, raicais. Raps nacionais, rostos diferentes, mesmos ideais. Salve e sabota, e todo rap sem lorota. Os mano bosta de ir no Twitter, xingar o Projota. Mas trai a mulher, e não abraça a mãe, faz uma cota desde os 16. Tô aqui, outra vez, vou sorrir. Vou cantar, vou seguir, vou tentar, conseguir. Se quer falar mal, fala daí. Mas meu público grita tão alto que, já nem consigo te ouvir. Olha lá o Altidoco, meu nome. Me emocionar não me faz ser menos homem. Se o diabo amassa o pão, você morre ou você come? Eu não morri e nem comi, eu fiz amizade com a fome. Então vai, vai lá. Não tenha medo do pior. Eu sei que tudo vai mudar. Você vai transformar o mundo ao seu redor. Mas não vacila, moleque de vila. Moleque de vila, moleque de vila. Não vacila, moleque de vila. Moleque de vila, moleque de vila. Não vacila. Que emocionante, né? Essa música aí que tem tudo a ver com o que a gente vai estudar hoje, né? Onde o Projota, ele fala sobre a sua história. Que a cor da sua pele não atrapalhou ele chegar aonde ele está hoje. Porque ele tem orgulho de ser quem ele é. E são pessoas assim, são essas pessoas que conseguem se estabelecer na vida, né? Vencer o preconceito, vencer a discriminação, vencer o racismo. Que nos servem aí de motivação, né? Para a gente estar tentando sempre ser o melhor e conquistar aí os nossos direitos, né? Direitos esses que por muito tempo vem sendo negado. Onde a gente iniciou na aula passada falar sobre a resistência negra que ainda acontece hoje no Brasil. Infelizmente, como aquela própria música da outra aula que a gente usou, né? Sobre a carne. Ela diz que a carne mais barata do mercado é a carne negra. Que pesado, né? Que triste isso. Mas em que sentido ela utilizou esse termo? Que a carne mais barata do mercado seria a carne negra. Como o preconceito, como a discriminação, como o racismo ainda está presente na sociedade. E que basta você, onde você é julgado pela sua culpa, né? Às vezes você está em um local ali sem fazer absolutamente nada. E simplesmente você é abordado pela polícia. Ou você é julgado pela sociedade como um bandido e tal. Só pela sua culpa. Da mesma forma também existe esse preconceito assim com relação à classe social. Mas se tratando hoje de racismo, é interessante a gente entender que preconceito, discriminação e racismo não são as mesmas coisas. Preconceito é um conceito antecipado. Como o próprio nome diz. Pre-conceito. Pré que vem antes do conceito. Antes de você conhecer, você já julga, já faz, já cria esse conceito. Por isso que a gente chama de preconceito, né? Conceito antecipado sobre algo ou alguém. Nível interpessoal. Já discriminação é quando você faz distinção. Pode ser feito por instituições. Ou você pode diferenciar. Ou você vai discriminar, né? Ah, eu quero ser amigo só de branco. Eu quero ser amigo só de negro. Ah, eu não quero ser amigo de asiático. Isso são formas de discriminação. Quando você discrimina, né? Distingue essas pessoas. E já racismo, ele é algo muito maior do que o preconceito e a discriminação. O racismo é uma construção social, histórica, internacional de opressão. Baseada no fenótipo e na diferenciação cultural. Quando a gente fala baseada no fenótipo, é o que você aparenta fisicamente, né? O fenótipo, as suas características em relação ao meio ambiente. Quando a gente vai estudar lá em genética, né? O resultado da sua genética com o meio ambiente. E daí o fenótipo. Então, o fato de você ser negro, de você ser branco, de você ter olhos puxados. Um nariz maior, uma boca mais grossa. Isso aí seria o fenótipo. E na diferenciação cultural, né? A nossa cultura, a cultura indígena, a cultura africana, a cultura asiática. Também são racismo. Formas de racismo. Quando você trata de forma diferente, de forma desigual. Devido ao fenótipo, essa diferenciação cultural. E aí a gente estaria falando de racismo. Que é algo muito maior. Que é uma construção social histórica. Por isso que nós começamos a falar aí sobre a escravidão no Brasil. Que faz parte da história do Brasil, né? Embora o negro, o negro foi quem levantou o Brasil. E ainda hoje ele não é valorizado por isso. Pelo contrário. Devido àquela época onde o negro, ele estava em condições desumanas. Ele era escravizado. Ele não tinha direito a um salário. Ele não tinha direito de manter a sua família por perto. De ter uma moradia. Era necessário, muitas vezes, eles fugirem, né? Para que eles pudessem ter acesso a isso. E buscar melhoria de vida. Então, olha só aí. Uma parte da história do Brasil fez com que essas pessoas, nós, né? Porque eu também me considero da população negra. Embora eu tenha uma pele parda, eu faço parte da população negra, né? Porque eu surgi a partir aí da mistura de negros e brancos. Então, eu sou da população negra, né? E todos nós somos. A gente tem um descendente que veio aí da África para poder surgir nós, né? Tal qual a gente é. Ou um descendente negro, não importa de onde venha. A gente tem esse descendente. Então, a gente faz parte dessa população. E aí é uma luta que não é só dos negros. É uma luta da gente também. E o racismo, ele é crime. A legislação brasileira define aí o racismo como crime. O artigo 5º da Constituição Federal, lá no inciso 42, diz A prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito apenas de recusão nos termos da lei. A pessoa pode ser presa ou pelo racismo. O que que essas pessoas aqui, elas têm em comum? A cor da pele é algo que elas têm em comum, né? Mas outra coisa que elas têm em comum é que todas elas sofreram ataques racistas na internet, né? Temos aí pessoas, personalidades famosas, né? Como Thais Araújo, como Lázaro Ramos, Ludmilla, dentre outros. Olha só. Algumas falas racistas que a gente pode encontrar aí na internet. Pessoas que fizeram esses tipos de comentários racistas. Gleice Macaca Acreana. Ana Paula saiu, mas essa preta petista não ganha. É um tipo de atitude racista. A macaca da Ludmilla não tá dando matéria. Não tá dando matéria? É uma pergunta, né? A macaca da Ludmilla não tá dando matéria? Olha, chamando Ludmilla de macaca também. Assim como chamou Neyce também. Você é uma vagabunda. Toda vez que vejo você, já penso que vai chover. Tudo preto. E Nessy falou um palavrão aí. Então, olha só. Quantas falas racistas. A troco de quê, gente? O que essas pessoas fizeram pra ser tratadas dessa forma? Olha outro comentário aí. Tô vendendo essa escrava a 200 reais. No momento, a emprestei para a Globo. Olha que absurdo. Fui tentar dar like, mas a macaca roubou o rodão. Olha que absurdo, gente. Quantas falas racistas. A troco de quê? Pra que tanto ódio pra tratar essas pessoas? O que essas pessoas fizeram? Pelo contrário. Essas pessoas só fizeram bem pra gente, né? Tá aí, Maju, Coutinho, que trabalha aí no Jornal Nacional. Trabalha de forma digna, né? Trabalha de forma digna e vem prestar aí e colaborar com o seu trabalho. Fornecendo aí informações pra gente. Hoje ela está em outro jornal, mas nessa época era no Jornal Nacional. Então, são pessoas que não fizeram simplesmente nada a ninguém. Mas a gente ainda vira ataques aí racistas na internet, né? Eu vou apresentar pra vocês aqui uma grande lição, que será uma grande lição pra todas vocês, que foi um teste que fizeram com crianças sobre racismo, certo? Olha aí, durante a festa, dois momentos tocantes que a gente vai reviver agora aqui no Fantástico. São dois vídeos. Um trata da violência e o outro do racismo. Primeiro a gente vai mostrar o do racismo. Nossas crianças deram um belo exemplo. Veja só. Convidamos crianças de diferentes idades para uma experiência. Esses meninos e meninas que não são atores terão que fazer uma cena muito comum que acontece no dia a dia de muitos brasileiros. Pode ser? Você já fez alguma cena alguma vez na tua vida? Não. Tá. Hoje a gente vai fazer uma e bem simples, tá? Essa é a Glau e ela vai contracenar contigo. Você vai ter dois minutos, você vai tentar decorar o máximo de frases que você conseguir e depois você vai falar olhando pra ela, tá bom? Agora você vai falar algumas frases olhando pra ela, tá bom? Quando você quiser. Eu não gosto da sua cor. Eu não gosto de gente da sua cor. Seu cabelo é horrível. Seu cabelo parece uma esponha. Eu não consigo. Você vai dizer isso olhando pra ela, tá bom? Eu não consigo. É uma cena. A gente tá falando um racismo. Quer tentar mais uma vez? Por quê? Porque eu não gosto de falar essas coisas. Quer ler de novo? Por que não? Porque eu acho errado. Errado. É que eu sou da mesma cor que ela. E eu já sofri bulei na escola. E eu também... Eu não gosto de falar isso pro professor. Eu me sinto mal. Como é que tu se sente dizendo isso pra ela? Eu sinto que eu tô sendo preconceituoso. Quem você acha que escreveu essas frases? Uma pessoa muito racista. Que acha que é melhor que todo mundo. Todo mundo é igual. Mas não percebem isso. E pra você, o que é preconceito? É você não respeitar as pessoas. Do jeito que a pessoa é. Preconceito é uma forma horrível de tratar as pessoas. Olha só. Esses textos aí, a gente tirou da internet. Que pessoas reais falaram pra outras pessoas, né? Você já viu em algum lugar essas frases, por exemplo? Na escola, já. Já. Essa pessoa tava sentada. Essa pessoa tava sentada. Num banco. Chegaram pra ela. Dizendo. Tu é negra. Tu é horrível. Tu não deveria estar aqui. Você conhecia essa pessoa? Sim, porque essa pessoa era eu. Você acha que seria mais fácil ler esse texto pra mim, por exemplo, que sou branco? Não. Não. Não seria mais fácil? Não. Porque todos nós somos iguais. Ninguém nasce racista. Continue criança. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar as pessoas, precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem aprender, podem ser ensinados a amar. É uma frase de Nelson Mandela. Então, gente, isso que tem muito, muito a ver com o que a gente vê hoje, né? Que as crianças, elas não nascem racistas. Elas se tornam racistas. E elas se tornam racistas porque elas são ensinadas a ser assim. Porque elas convivem, muitas vezes, com pessoas racistas. E eu peço a vocês, crianças, que convidem os pais de vocês pra verem essa aula também. Que é muito importante pra todo mundo. E eu tenho certeza que todos vocês, ou os pais de vocês, já sofreram ou já presenciaram cenas de racismo. O racismo é qualquer pensamento ou atitude que separam as raças humanas por considerarem algumas superiores às outras. Quando se fala de racismo, o primeiro pensamento que aparece na mente das pessoas é contra os negros. Mas o racismo é um preconceito baseado na diferença de raça das pessoas. Não acontece racismo só contra negros, não. Nós temos, por exemplo, o racismo contra os asiáticos, né? Contra alguma cultura, a cultura indígena, né? Que foi algum tipo de preconceito, algum tipo de discriminação que foi construída historicamente. E aí a gente tem o racismo, né? E a gente tem que estar promovendo coisas, situações que ajudam a gente se libertar desse mal que é tão grande e que, infelizmente, está tão presente na nossa sociedade. E vocês, como crianças, vocês também podem ensinar isso, né? Ao ver algum colega tratando alguém de forma racista, de forma preconceituosa ou de forma discriminatória, a gente vai estar combatendo essas práticas aí racistas. E agora nós vamos conhecer algumas expressões racistas e, por meio dela, tentar moldar o nosso vocabulário de forma a combater o preconceito racial. Nós temos o chamado de racismo velado. O que é isso, o racismo velado? São práticas racistas de forma disfarçadas e que, muitas vezes, dificulta até mesmo de ser penalizado. Por ser considerado uma brincadeira, as penas são mais brandas, né? Do que o que está presente lá na Constituição. Por ser um racismo velado, um racismo disfarçado. E a gente vai conhecer algumas das expressões racistas que a gente utiliza, muitas vezes sem saber o significado, e, a partir delas, a gente vai tentar moldar, mudar o nosso vocabulário para tentarmos, assim, combater esse preconceito, né? O preconceito racial. Ou práticas racistas. Quem é que nunca usou essa frase? A coisa está preta. A coisa está... Por que a coisa está preta? Por que o termo preta, quando a coisa está ruim? A expressão associa o preto a uma situação desconfortável, desagradável, difícil e até perigosa. Em vez disso, nós vamos trocar. E, ao invés de usar a coisa está preta, a gente pode dizer a coisa está difícil. Não relacionar algo ruim à cor preta, que é uma expressão racista, isso aí. Outra que a gente utiliza também é serviço de preto. Serviço de preto? Como assim? É uma frase usada para remeter a um serviço mal feito, quando alguém faz um serviço que não está perfeito, em perfeitas condições, aí a gente diz serviço de preto, ou realizar de maneira errada. Mas associa isso ao trabalho feito pelos negros, colocando a palavra preto como a representação de algo ruim. Pode-se trocar por serviço mal feito. A gente não usar mais o termo serviço de preto, utilizar-se o termo serviço mal feito. Outra palavra que a gente utiliza bastante é denegrir. Quando alguém fala mal da gente, a gente fala assim, nossa, fulano ali está denegrindo a minha imagem. Por que denegrir? Denegrir. Do dicionário Aurélio, denegrir significa fazer ficar mais negro. Mas no cotidiano é usado como sinônimo de difamar, associando o... torna-se negro com algo ofensivo, manchando, uma reputação antes limpa. Aqui pode trocar essa expressão facilmente usando somente a palavra difamar. A gente deixar de utilizar a palavra denegrir e passar a utilizar e difamar. Porque muitas vezes a gente utiliza esse termo denegrir, associando aí a imagem negra com algo ofensivo, né? Então também aí é uma expressão racista. Cabelo ruim. Quem é que nunca usou esse termo para falar do seu próprio cabelo ou do cabelo de um colega? Ah, fulano tem um cabelo ruim. Expressão normalmente usada para referir pejorativamente ao cabelo afro, juntamente com outros, com outras como fios rebeldes, cabelo duro, carapinha, mafuá, piaçava, e tantos outros derivados depreciam o cabelo afro. E o cabelo afro, eu não sei se vocês acompanharam, até no Big Brother já teve uma repercussão de um caso, né? Onde um artista, ele faz uma brincadeira com o cabelo do João e assim a gente pode dizer que ali por trás teria um racismo velado. O que é um racismo velado? Seria uma brincadeira. Uma brincadeira, porém uma brincadeira que é racista, mesmo que não foi de forma intencional. O cabelo afro, né? Principalmente o black, é tido como uma forma de resistência. Faz parte da história do negro, né? E então a gente vai deixar de utilizar essas expressões de cabelos rebeldes, cabelo duro, carapinha, mafuá, piaçava, e tantos outros derivados. É cabelo o quê? Cabelo crespo, cabelo encaracolado, é o tipo de cabelo do negro. Cabelo ruim por quê? Ele fez mal a quem? Ele não fez mal a ninguém. E todos os tipos de cabelos, eles têm a sua beleza, né? Então, alguns gostam de cabelo liso, outros gostam de cabelo encaracolado, outros gostam de cabelo estilo black. Então, não existe um padrão de beleza nem em relação ao cabelo. E cada um deve ser respeitado da forma que é. O meu cabelo não é ruim. Ruim é o seu racismo, né? Uma resposta aí que a gente dá para aquelas pessoas que falam mal do cabelo afro. Por vários séculos, essas frases, elas causaram a negação no próprio corpo e a baixa autoestima entre as mulheres negras sem o cabelo liso. É tanto que muitas mulheres negras, elas usam a progressiva justamente pela... Essa questão de autoestima, de como essas pessoas, elas são provocadas só pelo tipo de cabelo que ela tem. Pode-se usar apenas se o cabelo é cacheado ou o cabelo afro e retirar o tom pejorativo da fala. porque ter um cabelo afro não é sinônimo de cabelo ruim. É uma característica do negro. O cabelo afro, o cabelo crespo, o cabelo cacheado. Ter um pé na cozinha é outra expressão aí racista. Como assim, Pró, ter um pé na cozinha é racista? Não é tão comum. Essa é uma forma racista de falar de uma pessoa com origem negra. pois lembra o período da escravizão em que o único lugar permitido às mulheres negras era a cozinha da casa grande. Nesse caso, o melhor é retirar a expressão do vocabulário quando a gente utiliza esse termo pé na cozinha para se referir a um negro. Aí a gente vai remeter às mulheres negras lá na época da escravidão onde o único local permitido para elas era a cozinha. Não sou tuas negras. Já ouvi muitos homens utilizarem esse termo com os amigos e tal, né? Essa expressão coloca a mulher negra como qualquer uma ou de todo mundo, né? Ou seja, a frase indica que a pessoa não é alguém que faz de tudo. Não é alguém que faz de tudo. Além de ser uma frase racista, ela é muito machista e não deve ser usada, né? Tipo, quando alguém pede e está entre amigos ali e aí diz assim pô, pega uma garrafa de água ali para mim aí a pessoa responde não sou tuas negras. Isso significa o quê? Isso é uma forma racista, uma expressão racista porque coloca a mulher negra como uma qualquer, como alguém que tem que fazer de tudo e além de ser uma fala racista também vai ser uma fala machista porque coloca a mulher numa posição que ela tem que estar à disposição do homem, né? Então, a gente é melhor a gente deixar de utilizar esse termo aí, essa expressão. Meia tigela. Gente, eu nunca antes de eu fazer essa pesquisa não imaginava que meia tigela seria uma expressão racista. Só que pesquisando a fundo eu descobri que usada para referir-se a algo sem valor medíocre, no entanto, a expressão surgiu há muito tempo envolvendo o sofrimento dos negros que trabalhavam à força nas minas de ouro, nem sempre conseguiam alcançar suas metas. A punição para aqueles que não conseguissem alcançar as metas, aqueles que trabalhavam ali na mina de ouro, a punição nesses casos era receber apenas metade da tigela de comida, então era uma forma de castigo, além de serem apelidados de meia tigela, meia tigela por conta do castigo que eles receberam. Então, em vez disso, pode-se dizer simplesmente sem valor, ao invés de dizer meia tigela, porque meia tigela significa isso, sem valor, e eram expressões para apelidar aos escravos que não conseguiam atingir as metas que trabalhavam ali nas minas de ouro. Então, vamos tirar, retirar aí do nosso vocabulário essa expressão. Cor de pele. Hum, isso aqui eu já ouvi muito, né? Na escola, quando a gente vai pintar ali, vai pintar um desenho, e aí você pede o colega, ô colega, me empreste aí o lápis cor de pele. Cor de pele seria aquele lápis, né? Seria aquele lápis de cor assim meio que rosinha, né? que lembra a pele branca, né? A pele branca. Mas, esse termo de usar cor de pele, que é aquele meio rosado, meio bege, representa também aí uma expressão, assim, não muito legal. Por quê? Porque não existe só a cor aproximada rosada e bege. Existe a cor negra, né? o próprio lápis preto, o marrom, o amarelo, né? Que tem as pessoas amarelas e tal. Então, não se tem um lápis cor de pele, tá? Não existe um lápis específico de cor de pele, porque não existe só um tipo de cor de pele. Então, aí, pense um pouco em qual é a cor da pele. geralmente, no conjunto de lápis, é aquele tom rosado ou bege. No entanto, o tom não representa a pele de toda a população e não deve ser usado como definição da cor da pele. Outra expressão parecida também é da cor do pecado, para dizer a cor preta, né? Usada para referir-se a uma pessoa preta, mas perpetua a visão de que o negro é algo pecaminoso e impuro. Inclusive, nós tivemos até uma novela onde a protagonista era negra e o nome da novela é da cor do pecado. Olha só, é uma expressão não muito legal, não é legal mesmo, né? Porque aí a gente vai ter a visão como se o negro fosse algo pecaminoso, um impuro, um pecador, entendeu? E pecadores somos todos nós, não só a raça negra. O negro, né? Doméstica, para quem não sabe, a palavra doméstica também é uma expressão racista. Por que, pro? Esse termo ainda hoje está nos lares brasileiros para se remeter a um auxiliar de serviços gerais. Olha só, é melhor a gente dizer auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, do que a palavra doméstica. Mas traz uma carga racista histórica. Isso porque domésticas eram as mulheres negras escravizadas que trabalhavam dentro das casas das famílias brancas por serem consideradas domesticadas, certo? Ou seja, terem passados por corretivos, né? Já que os negros eram tratados como animais rebeldes, por isso que não é legal a gente utilizar o termo doméstica, porque vem de domesticado, né? E as mulheres negras eram consideradas animais na época da escravidão, e por isso que surgiu esse nome doméstica, que eram as domesticadas. Então, vamos substituir aí a palavra doméstica por auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha, mas retirar do nosso vocabulário o termo doméstica. Inveja branca, quem nunca disse isso? Olha só, inveja branca como se fosse uma inveja positiva, e branco é o contrário de preto, né? Na contramão de outros termos, esse significa que a inveja branca é uma inveja do bem, que não faz mal. No entanto, isso associa a cor branca como algo bom, que não machuca, ao contrário do negro. Então, quando a gente fala assim, inveja branca, branca é o contrário de negro, então significa que a inveja negra seria algo ruim, já que a inveja branca é algo positivo, então, não é um termo legal para a gente utilizar, não. Amanhã é dia de branco, quem nunca ouviu isso? Olha só, outra expressão racista, também nesse uso a palavra branco como algo bom, essa expressão utilizada para remeter a um dia de muito trabalho e compromissos, mas traz uma visão de que só pessoas brancas trabalham duro, isso porque na época da escravizão, os trabalhos dos escravos não eram vistos como um trabalho, né? de fato, e isso continua perpetuado até hoje com expressões como essa, como se quem trabalha, amanhã é dia de branco, como se o trabalho só fosse para o branco, só o branco, esse trabalho branco é valorizado, do negro não, isso porque naquela época da escravizão, o trabalho escravo não era considerado trabalho, então essa expressão ela ficou, ela se perpetuou hoje e expressões como essa aí são também racistas. Gente, então eu apresentei para vocês algumas expressões que muitas vezes fazem parte do nosso vocabulário, faz parte do vocabulário dos nossos familiares, ou a gente já viu na rua, ou a gente já viu na escola, e que a gente vai fazer o possível para retirar do nosso vocabulário, porque são expressões racistas, certo? E esses tipos de expressões também fazem parte do racismo velado, uma brincadeirinha, uma piadinha ali, que é racista, porém, por utilizar um tom de brincadeira, fica mais fácil, fica mais fácil não, fica mais difícil até de ser julgado, e que incomoda as pessoas negras, asiáticas, ou qualquer outro tipo de cultura que esteja sendo naquele momento discriminado ou sofrendo de preconceito, discriminação ou racismo, certo? Thais Araújo, ela vai falar um pouquinho dessa década da gente, que é uma década de rupturas, onde a gente tenta desconstruir esse racismo aí que foi construído ao longo da nossa história, justamente por conta do nosso passado. Nós temos vários atores, atrizes, cantores, temos já representantes na política, temos médicos, várias pessoas negras que chegaram numa posição social que serve de estímulo para outras pessoas que, infelizmente, até hoje, vem sofrendo preconceito, racismo e discriminação social ou racial. Então, essas pessoas elas servem aí de estímulo, né? De que as pessoas passem a acreditar em si mesmo, né? Como ponto de referência. Vamos ouvir aí o que Thais Araújo tem a dizer para a gente. Eu tenho amigos que são amigos negros, que têm filhos negros, que têm uma situação financeira bastante confortável, que já tiveram filhos confundidos com bandidos. E os filhos correm risco de serem linchados no meio da rua, simplesmente que estavam correndo para entregar o celular para mim que tinha esquecido de casa. Sabe? Essa é a história do Brasil. Aceite-a. E não transforme isso numa piada, porque não é piada. É muito sério. É a história do seu país. da rua. Tá isso. Obrigado a ter esse vídeo na sua casa. Nada, tanto de prazer, meu. Também. Primeira frase de quase toda sua entrevista começa com você foi a primeira atriz negra, a primeira modelo negra a fazer tal novela, a fazer tal capa. O que é o peso de ser sempre a primeira a fazer alguma coisa? Você sabe que durante muito tempo eu não queria tocar sobre esse assunto. As pessoas falavam e eu falava que talvez eu considerasse um peso. Uma das minhas grandes questões da minha infância e da minha adolescência era a falta de referência. Muitas vezes de não me sentir possível porque eu não via ninguém com as minhas características ocupando vários lugares. Eu falava, cara, talvez eu esteja me tornando essa pessoa. Mas é interessante esse lugar ser ocupado por mim desde que ele abra caminho para outras pessoas. Acho que é isso. Acho que o que faz dessa... Se a gente pode falar essa palavra referência são os anos de carreira que eu tenho e de uma carreira bastante ascendente. bastante não, que o bastante pode ter significado o suficiente também. Não, não, gente. De muitos ascendentes. O Mr. Brown tem uma evolução muito clara entre a primeira temporada e as outras. Sim. E aí negava, assim, você tem mais produtores negros, você tem mais produtoras negras, você tem mais atores, mais atrizes negras. No fundo, você e o Lázaro quebraram ali, quebraram o teto, abriram uma forma de fazer um novo tipo de programa, não foi? Eu acho que sim, mas eu acho que não deve só a gente. Eu acho que tem uma coisa de demanda, demanda do público. Todo mundo que participava tinha orgulho de contar aquela história, porque aquela história diz sobre a gente, a nossa origem, vendo o seu melhor, da melhor maneira, com a sua origem, não querendo ser o que o outro é, feliz ou as suas qualidades. Eu queria voltar um pouco para a pergunta clássica de Helena, 10 anos. E você mesmo falou que o personagem não foi um grande personagem, não foi mesmo, era um personagem fraco. Era, era estranho. E essa questão de você fazer com que as pessoas se vissem na novela com o seu próprio cabelo. Você tem consciência disso? Ou seja, como isso foi importante? É, você assumiu o seu cabelo do jeito que você nasceu e assumir as suas origens. É honrar a sua ancestralidade. Se a gente for pegar a história do Brasil desde a sua... Primeira vez que invadiram isso aqui, é o tempo inteiro negar o que é brasileiro. Desde os povos indígenas até as pessoas que foram sequestradas no continente africano e trazidas aqui escravizadas, é negar, 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 negar suas origens o tempo inteiro. Lá atrás, era quando o Manuel Carlos falou que a questão não é ser negra, a questão é ser mais jovem, tal, não sei o quê. E eu, ingenuamente, acreditei assim, falei, realmente, não, não vamos falar sobre isso. Era a chance da gente, eu acho, hoje, vendo de fora, era a chance da gente olhar para a história do Brasil com maturidade e entender como é que aquela mulher chegou naquele lugar. Seria lindo se a gente pudesse contar o Brasil assim, sem justificar como é que uma mulher nele está numa situação de poder, é rica. Bom, aí eu comecei a... Produzir suas próprias peças. É, produzir minhas próprias peças. Essa última peça que você e o Lávio estão fazendo, que é o Topo da Montanha, tem, obviamente, a grande componente interna na questão do racismo nos Estados Unidos no final dos anos 60. Quanto que isso... quanto isso te incomoda e quanto que isso... Ou seja, o que você vê de diferente e o que você vê de muito tão parecido? Bom, tem muita coisa mais parecida do que diferente, né? Porque também ela reforça o tempo inteiro uma questão pessoal ali, ela reforça as nossas escolhas enquanto artistas, a minha escolha enquanto cidadã. Está ali, o tempo inteiro, é reforçar que a minha escolha é essa, eu sou a favor do afeto, eu não vou mudar o meu discurso, porque eu não acredito num discurso violento, eu acho que as pessoas têm que ser espetadas. Então, tem uma coisa que é muito pessoal minha também, de manter essa peça, porque essa peça me alimenta, alimenta as minhas escolhas. Tem uma tomada de consciência aí, grande, bonita demais, em que a gente está querendo construir a nossa identidade de maneira genuína, verdadeira. então, por isso que a gente está consumindo muitas nossas histórias. E aí, eu vou pegar uma coisa de dois eventos de internet que te marcaram muito, um, aqueles ataques racistas no Facebook, e depois, outro episódio no TED, quando você falou dos teus filhos. Você conseguia ver, o que é essa raiva? Qual a raiva de te ver, de ver essa, uma mulher bonita, negra, que fez tudo certo, que deu tudo certo? Existe um componente... Eu acho isso muito engraçado, porque naquela época, a minha equipe que trabalhava comigo era uma equipe muito de pessoas brancas, sabe? E que ficaram muito arrasados. E eu olhava para a cara deles e eu ria, eu falava, gente, essa é a minha vida desde o dia que eu nasci. Fica assim, não. E aí, a gente pensou muito, agora, vou ter que tomar uma atitude legal, porque também, já que se ocupa esse lugar que a gente está falando da referência, o que é o certo a se fazer? Cara, é ir na delegação, eu nunca tinha treinado uma delegação na minha vida. E foi isso, e resta com a justiça. Eu não ouso perder a esperança e fico elaborando o tempo inteiro uma maneira de eu criar meus filhos aqui, no Brasil, no meu país. Eu fico pensando como criar crianças doces num país tão ácido. Esse tédio é das coisas que eu mais tenho orgulho na vida. Primeiro, eu demorei muito para escrever ele. Fui mandando para as pessoas, o que você acha disso? O que você acha disso? O que você acha? Será que a gente põe mais alguma coisa e tira alguma coisa? Eu estava falando da minha preocupação enquanto mãe de duas crianças. Engraçado que aquela frase, que foi a frase que mais falaram e a frase que mais teve meme e isso e aquilo foi uma frase que eu esqueci de falar. Porque no Brasil, a cor do meu filho é a cor que faz com que as pessoas mudem de calçada, escondam suas bolsas e que blindem seus carros. E eu falei, que raiva que eu esqueci a parte. Aí a menina falou, qual foi a parte que você esqueceu? Eu falei na entrevista. Na hora que eles foram editar, quando botaram no ar, eles botaram porque eu fiquei chateada de ter esquecido. Então, tanto que se você reparar, a imagem sai de mim, vai para a plateia e essa frase entra em off. Então, quando você traz esse assunto do TED, eu fico sempre pensando assim, de que todos os ataques que eu sofri, eles não dizem respeito a mim. Eles dizem respeito às pessoas que atacaram. É sobre elas que elas estão falando. Não é sobre mim. É de respeito às origens delas, aos medos de perder seus privilégios, de respeitar elas. Como você, como mãe, está fazendo isso? Ou seja, como... Porque ao mesmo tempo você tem... Não, mas vamos lá. Você está em uma cidade que é violenta e é especialmente violenta com negros. É. E seus filhos estão em uma bolha? Sim, total. Como é que você está falando com elas? Ainda não estou. Ainda não estou. Eu... Eu acho que eu não tenho o direito de tirar delas. o maior direito que a criança tem que é de ser criança. Mas em algum momento a gente vai ter que encarar essa história. Em algum momento essa história vai se apresentar. E aí a gente vai ter que inventar uma maneira de falar seja o menos prejudicial possível para ele e para ela, sabe? que eu não me permito mesmo é tirar a infância deles. E eu tenho muito problema com a coisa da passividade de ficar sentada esperando o telefone tocar. Eu acho isso antigo. Eu quero trocar com as pessoas. E para eu trocar eu vou ter que sair desse lugar que colocam muitas vezes os artistas que é... colocam no Olimpo que eu acho que já foi. Eu não sei o valor que eu tenho. Não tenho o menor problema disso em lidar com isso. Entendo quem tem o que não é fácil, sabe? Mas também não é de fé impossível, não. Mas tem que gostar. Eu tenho que gostar. Thaís, obrigado por você ter recebido. Obrigada, imagina. Obrigada. Está aí uma entrevista feita com Thaís Araújo onde essa artista ela também passou por situações racistas, né? E é isso, gente. A gente vive numa sociedade onde as pessoas são julgadas pela cor, pela condição social e a gente tem que fazer o possível para mudar isso. Não precisa ser negro para lutar contra o racismo. Só precisa ser humano. E assim a gente encerra a aula de hoje. uma aula que foi um pouquinho maior, bem mais longa do que as aulas que a gente tem passado para vocês, mas que é muito importante, né? Era importante a gente conversar e é importante a gente estar sempre conversando sobre isso, falando sobre o racismo, para que assim nós juntos possamos combater qualquer prática e qualquer forma de racismo. Qualquer atitude discriminatória, qualquer atitude de preconceito, qualquer atitude racista, a gente ter um posicionamento e tentar mudar essa realidade, infelizmente, que é a nossa realidade, a realidade do Brasil, né? Aqui nós temos algumas das referências que a gente utilizou para poder montar essas aulas de hoje. Eu peço a vocês, caso vocês queiram assistir mais um pouquinho, compreender mais sobre esse assunto, queiram compartilhar compartilhar com os familiares de vocês, façam isso, que é muito, muito importante. E, neste momento, vocês vão pegar o bloco de atividade de vocês, o bloco de orientações do aluno lá, que vai estar junto, anexado aí ao bloco de atividades, realizar a atividade de vocês, cuidem bem desse material, que esse material deve ser devolvido às escolas para que os professores possam fazer as devidas correções e, assim, avaliados, certo? A prova é ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau!